o salve amigos esse é o corte retro do ao volante o vídeo completo você acha aqui no canal passa a hora tem link na descrição do vídeo então confere aí e eu gravei um pedaço do meu show verdade um amigo da vontade do meu show e colocou numa plataforma que ninguém conhecia na época chamava youtube daí mas é legal isso não cara é por último último grito da moda então tá bom bota aí pois foi uma sorte porque tá vendo por acaso também o diretor que era o diego barredo ele estava vendo fazendo casting pela internet lá na argentina se eu não tivesse visto e colocado esse vídeo tivesse colocado esse vídeo pra mim ele não teria achado me achado né aí depois que ele viu esse vídeo ele veio pra são paulo que ele já estava produzindo lembro algumas coisas e foi me assistindo o teatro é onde foi o teatro não no bar no bar e onde foi que rolou o convite isso é na verdade daí demorou um pouco a gente fazer teste eu fui muito mal nos testes eu fui muito mal cheguei a ouvir dos piores o seu melhor foi assim aí você que faz teste que acha que foi mal ainda há esperanças exatamente e não tô inventando não tô falando pra achar bonitinho foi foda quando ele falou isso me senti muito mal cara porque é que tem uma série de coisas também lógico nada justifica mas os caras eram todos argentinos eles falam espanhol muito rápido estava muito nervoso e também não muito nervoso que não sabiam direito a gente não estava numa festa miada que não tinha quase ninguém conhecido ele e sabe se eu foi um teste de fogo mesmo foi muito pesado cara foi não foi fácil em duas horas ea gente ali eu cara cheguei em casa queria dormir assim de tão cansado emocionalmente que eu fiquei foi foi foda depois disso ainda fiz uma matéria com o que eu tentei fazer um zé serra só que o cara estava cercado de de gente de gente de segurança e não dava para chegar no cara imagina se a gente não conseguia direito chegar nos caras quando a gente estava no ar imagina quando a gente não é nem conhecido ainda então o zé serra ficava me olhando meio de lado e os e os e os seguranças ficaram fazendo um paredão com a moça você entrou no cvc foi repórter foi para a bancada fez o protesto já tudo marca as fortes dentro do programa eu só tive noção do tamanho que você quiser quando eu saí de quando estava lá dentro estava tão envolvido imerso tão não me importando em fazer sucesso fazer sucesso no sentido de aparecer sem eu queria fazer o melhor possível meu trabalho se isso se apareceram uma consequência legal era geral comigo era geralmente acontecia então nunca fui muito atento a isso ao quanto será que o cqc representa será que será que as pessoas pensam de mim em relação ao cqc eu tava mais preocupado com a qualidade do meu trabalho pensava como as pessoas pensam de mim no meu trabalho não mas eu sou famoso aparecendo bem na câmera quando eu saí eu falei cara eu sei que você tinha uma magnitude que não tinha noção assim muito ampla é muito eu achei lógico não sou inocente mas tinha uma uma coisa grande que só até hoje cara as pessoas tem isso me chamam de pequeno pônei ainda por causa do marcelo taza é então a gente fala do protesto já fala pô o protesto já era um puta de um cadê vocês agora essa época de de mim salão e de de lava-jato de tudo isso e aí curtiu tem mais cortes retrô do ao volante aqui no canal passa hora aí inscreva-se aqui no canal passa hora ativa o sininho para você receber as notificações de novos vídeos e também fica sabendo das novas edições do ao volante em breve e também outros vídeos que eu tô indicando para você aqui então confere aí beleza deixa o seu like e me siga lá no Instagram até o próximo vídeo foi e aí Obrigado.